Saudações Netbebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui com a Item Shop, desta vez a contar para o dia 5 de Abril de 2021. Portanto, o que é que temos aqui? Temos aqui a Assassin Athletica, uma skin bastante correirinha, tons de rosa e preto, para quem gosta, não é? E também tem aqui o Cold Decorado. Uma coisa que esta skin tem de bom é estilos. Portanto, tem 5 estilos diferentes. Portanto, tem a máscara, o chapéu e os óculos, tem a máscara e os óculos, tem o chapéu e a máscara, tem os óculos e o chapéu e tem, ou não tem, nada. Portanto, são estilos diferentes para este skin, que é bastante correirinha e custa então 1.200 V-Bucks. Depois temos aqueles pompons pesados, 500 V-Bucks. Pá, um picadito, ele podia um abanar assim, mas não se mexem assim tanto. Portanto, temos a Siren, que está de volta então à loja, temos também beijinho nas costas. Esta mochila assim. Isto tem duas versões, a Siren, tem esta assim depois da branco e preto, já, tipo Clássico. Lobo, a mesma coisa, Clássico e a mesma mochila para o Lobo, ali que as pistolas também têm a sua versão Clássica. Portanto, uma skin bastante também porreira, que custa então também 1.200 V-Bucks. Temos os beijinhos afiados, esta picadita dupla. Temos as lâminas refletoras. Nice. Temos a nossa renda aqui de formos, gente. Isto está. Chegou então na temporada 3 do capítulo 2. Nice, nice, nice. E temos aqui incendiária. Isto tem um cheiro a queimado. Mas pronto, esta mochila existe muitas vezes em muitas skins, em muitos bundles. Basicamente, varia ali o efeito. Pronto, pronto. Temos aqui a Renegre de Raida, que custa então 1.500 V-Bucks. Depois, temos aqui a nossa Sonho. Não é? Está nice. Temos aqui esta mochila que é espetacular. Sonho. Está nice. Temos os Luminous. Estilo Interestilar. Não é? É uma skin bastante corredinha. Depois temos aqui o Machado Astral. Temos o Fragmentado. Conseguindo parmos de veículos. Está. Arcana. Este Glider. Hum. Muito fixe. Oblivion. Está de volta. Agora tem uma skin assim, versão dourada. Aí está. Agora não curto muito. Tem uma coisa para a mochila. Tem uma olhada 4, pessoal. Mas acaba a ideia que tem desafios para desbloquear então os estilos. Aí está. Vamos desbloquear este estilo branco. Muito fixe. E este estilo de decoração na mochila. Mas o que está na lata. Que é um envelopamento novo. Até bastante porreirinho. Aceleramos uns circuitos ou que é aquilo. No barco não está-se nós, obviamente. Temos o Oscar 3º. Estaral. I am shop. Temos o livro da Doroper. Que é uma dança do Bruno Mars. Estamos Ufa. E não temos mais nada. Continua cá. O pacotão. Coelhinho. Coelhiza. Lola. Lebrinhas. Coelhinho. 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 Temos aqui também o Darko. O que é que depois deste é um cheiro assim meio. Meio melancólico. Cenoura de Aço. Muito bem. Temos a batalha colorida. Realmente é muito colorida. Temos a nossa luta do Coelhinho. O nosso saqueador coelho. Temos o bastão da cenoura. Que tem aparecido nas últimas shops. Tem aqui o Patacolá. Que tem 4 estilos. Tal, tal, tal. Mais. Mais. E temos aqui o que mais. Temos aqui o nosso senhor Labyrinth. Que foi uma das grandes novidades desta Páscoa. Não é? Temos aqui a candelebre. Temos a Patica. Que chegou agora então ao Fortnite. Portanto. Um pato de metal robótico. Porção feminina. Temos aqui este pato. Vejo que está a mexer. Temos aqui o Webster. Masculina. Com asas. Foi a parte tentando o torneio. Não é? Fale dos olhos. frescos. Daqui é o Quartantes. patelas. Isto basicamente é um martelo que tem sapatos. Patelas. Desenhumam. O nosso Apertonante. Aqui está. Pastela. Brotoreta O nosso Chocoelhinho O nosso Chocolatado Pulo Coelho Pulo Pulo Coelhinho Temos o Salto Embanco A Rombareta E basicamente temos aqui também Passo para a Tarda 25 Neres Se quiser comprar alguma coisa desta aí Não se esqueçam de apoiar Muito obrigado Ficamos então com a loja para o dia 5 5 do 4 Portanto de Abril de 2021 E são netos para que esteja tudo bem com vocês Regressamos então às planares Regressamos às escolas E algumas coisas já abriram ou prolongaram o horário Mas fiquem bem Portenham-se a vocês e as vossas Mais uma vez obrigado por todos vocês este vídeo Fui